Com direito a dentista, salão de beleza para elas, música ao vivo com o bando do Exército Brasileiro, bazar, brinquedoteca e atendimentos médicos nasce a se insolidar em prol não só da comunidade, mas também do apoio ao Instituto Esperança e Vida, que ajuda em todo o processo de luta contra o câncer. Mas é muita gratidão mesmo, sabe? O coração está se explodindo de gratidão. É importante para nós ter esse apoio, porque você sabe que nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? Então tudo que a gente consegue ajudar, doar, manter a sede, são esses eventos que fazem em prol do Instituto. E hoje vocês também estão tendo esse contato com as pessoas que também podem até conhecer o Instituto, que não conheceu essa obra aqui na cidade, né? Sim, tem muita gente que não conhece, né? E hoje nós estamos aqui, o pessoal... Apesar que foi tão corrido até agora, que a gente ainda não teve tempo de falar um pouquinho do Instituto, né? Mas está sempre divulgando e colocando à disposição para quem precisar. João Tatajiba pontua sobre o nascimento do dia tão especial. É verdade. Todos os anos o Conselho da Mulher Empresária da ASSIM promove um bazar solidário. Esse bazar consiste em arrecadar os fundos para uma instituição que trabalha com pacientes de câncer. Esse ano nós vamos doar toda a arrecadação para o Instituto Esperança e Vida, trata de pacientes de câncer oriundos do Hospital de Barretos. Só que como diferencial, além da ação solidária, nós estamos promovendo uma ação cidadã. Está presente aqui o cartório, a Facimpo, com médicos, o Instituto EMC, corte cabelo, unha, trabalhos diversos. Então, assim, é a associação comercial alargando seus passos nas questões sociais de Marabá. Essa entrevistada não perdeu tempo e conta como foi saber da ação. Claudinha, me conte, tem vida melhor, mas a gente veio para cá, né? Não tem não, né? Cabelo feito, está tendo um dia de princesa aqui. Com certeza, eu ia passando, a de mim não vai encostar ali. Aí a moça, a senhora quer lavar, quer escovar, eu digo, agora, amiga. Em pleno sábado. Moço, estou me sentindo uma princesa aqui. Já é, olha, gente, para vocês terem noção, assim ela vem trabalhando dessa forma. Ela vai muito além dos negócios. Ela proporciona essa humanização aqui na cidade de Marabá. E pensando em você, olha só, todos esses momentos foram propiciados a essas pessoas. Desde dentista, tem salão de beleza, tem também loja de doação. Tudo, tudo, tudo sendo feito aqui para promover a solidariedade. Aqui sorrisos foram restaurados também. A gente foi convidado pela Assim, ficamos muito gratos pelo convite. E a gente veio fazer triagens para tratamentos odontológicos. Então a gente faz a triagem no pessoal aqui, ver qual a necessidade de cada um. E a gente encaminha esses pacientes tanto para odonto quanto para o Instituto Mariando. E lá a gente vai dar continuidade no tratamento desse pessoal que aqui está sendo atendido. Seu estimativa de mais ou menos quantas pessoas vocês esperam atender aqui hoje? A gente está com estimativa de mais ou menos umas 100 pessoas para a gente estar atendendo aqui. E está abrilhantando o sorriso dessa galera. A Assim Mulher é um dos pilares principais. E é que fortificam esse projeto. Essa ação o nosso presidente, o Antatajiba, idealizou. E nós, do Conselho da Mulher, está junto, abraçou juntamente com o Conjove. E a Associação Comercial, Marcos, o intuito dela é ajudar o empresariado. É a casa do empresário. Mas nós nos sentimos na obrigação de ajudar a sociedade também. Então hoje nós temos vários serviços aqui ofertados para a comunidade. Esperamos todos aqui. Dentro da sede, uma sala para atendimentos médicos foi montada com mais um parceiro. Como explica o doutor Lucas. Como vocês podem ver, estamos com vários acadêmicos aqui hoje. Em torno de nove acadêmicos, mais o apoio do tenente, que também é médico. E a gente está oferecendo o serviço de clínica médica em geral, de minha população. O que geralmente aparece mais paciente hipertense, diabético, renovação de receita, aferição de PA, glicemia, só que isso é na parte da triagem. E a gente dá seguimento para esses pacientes que estão precisando desse apoio médico e que não conseguem se deslocar até a unidade básica. Assim mostrou o que faz a diferença na cidade. Afinal, investir em vidas também é uma forma de potencializar os negócios. E é nessa mudança de chave que juntos, todos são muito mais fortes para o bem.